Olá, sou o professor Vani, sou docente da UFBC desde 2006, sou bacharel em Química pelo Estúdio de Química da USP e tenho mestrado, doutorado e pós-doutoramento pela Unifesp São Paulo. Na UFBC, trabalhamos com peptídeos anomicrobianos, fazendo o desenho, a síntese e a caracterização de novas moléculas, no intuito de descobrir novos compostos bioativos. Além disso, pesquisamos a ação desses peptídeos contra algumas doenças negligenciáveis, como doenças de Chagas, Leishmaniose e Malária. Se você gostou da nossa linha de pesquisa e quer mais informações, procure no site do programa. Um abraço!